Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Eu vim aqui para dizer a vocês que eu sou nordestino. Eu sei o sofrimento desse povo. É quando surge uma esperança para esse Brasil. E vocês da região sul, sudeste, vocês estão enganados com o nordestino. Eu sou diferenciado porque vim de um ambiente muito pobre, sem esperança de viver, mas eu consegui vencer. E meus irmãos daqui sofrem demais. Esse recado eu queria que Bolsonaro visse. Que ele olhasse para os nossos irmãos do interior com outros olhos. É muito sofrimento. Chega gente no meu consultório que a doença dele é fome. É fome. Enganado por uma boa família que não existe. Como é que pode estar acontecendo isso? Aí Deus bota no caminho uma esperança. Homem, pelo amor de Deus, capitão, não se exponha. Não vá, pelo amor de Deus, para a Globo, nem para a Canto nenhum. Fique em casa, homem. Estão preparando para lhe matar. Eu sou médico, eu escuto isso dentro dos hospitais. E onde vou, por favor. Olha, você é a última esperança que o Brasil tem. Você realmente é mito. E quando você levou a facada, meu coração zangrou. Como é que pode? Uma coisa dessa. Pois eu não deixo de votar em você. Eu vivo no Nordeste, mas o nordestino não é o que o povo pensa. Nós sofremos demais. Eu sou diferenciado porque eu estudei estudo. E eu não tenho coloio com político nenhum. Nunca levantei a camisa. Mas a sua camisa eu não boto para dormir, não. Eu boto para dizer que o Brasil vai ficar livre. Agora, cuidado na sua vida, homem. Que quem precede você nem sou. Eu sou os pobres. Eu sou uma produção independente. Que eu vim do interior, da zona da mata. Tenho o meu suporte na China e tenho orgulho. Agora, meu cuidado é no Brasil de amanhã. Eu não faço isso nem para os meus filhos. É pela geração que vem aí. Porque a geração que nasceu em 40, 50, 60, estão indo embora. E o que a gente pode deixar para esse povo? É você que tem que mudar. Tirar esse bando de ladrão. Está aí, roubando cimicamente, em iate. Zumbando da cara da gente. Essa é uma mensagem do nordestino sofredor. E que está com vocês do sul, do sudeste, do centro-oeste. De todo o Brasil. E que Deus abençoe a você. Outro recado. Não vá para nada de comício. Não apareça na rua. Por favor, não faça isso. Eu sou médico. Tenho várias formações. Mas, por favor, fique em casa, homem. Tome cuidado. Aumente a sua guarda. Você não é feito de titânio, não. Já deu para provar. Você levou a facada que esse tempo do meu coração fui eu. E o nordestino se sentiu também. Até hoje eu estou sangrando. Vai parar de sangrar no próximo dia 28. Porque a gente vai... Entende? E que Deus abençoe a todos. E, por favor, homem, tome cuidado na vida. Olha. A todo o Brasil. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.